Música 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 E aí galerinha, beleza? O que que estamos falando aqui? É o... o no gameplays Vou fazer o gameplay aqui de... de Minecraft Música Música RUN Música Vai? Fade F*** YOU I'M GOING TO RAPE YOU YOU FUCKING PUSSIE RUN YOU ARE A FUCKING PIECE OF SHIT Oh my god, it was what I did with my life and at times Não tô chorando, cara, eu sou um merda menino É lamentável E morreu Esse é o tal do mula No God, please no, no NO! NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO YOU FUCKING BITCH! MÚSICA BRUH FUCK YOU Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo Oi meu chapa Hoje não Essa é a música triste Eu tenho depressão Tchau Tchau